A grande maioria dos lojistas, dos empresários, mesmo aqueles que já estão aí com seus negócios há algum tempo, e até se dão bem nos negócios, mas cometem um equívoco, um erro, que não levam essa contabilidade muito a sério, ou então é uma empresa bem familiar, que não tem perspectiva de ser vendida, de receber um aporte financeiro, entre coisas desse tipo assim. Mas o erro clássico é, se eu tenho um produto de R$100,00, que era 50% de margem, então eu passo a vender esse produto por R$150,00. Esse é o primeiro equívoco para você definir a sua margem de lucro, o seu preço de venda. Então fica comigo aí, que a gente vai ver como calcular o preço de venda de um produto, ou como precificar um produto, da forma correta, é claro. Vamos lá? Se você não viu o vídeo sobre precificação dinâmica e inteligente, o vídeo é esse aqui, tá? Precificação, como calcular e monitorar de forma dinâmica e inteligente. Então aproveita, se inscreva aí no canal, que tem muito conteúdo aqui, relevante, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nas suas decisões. Bem, existem aí três tipos de precificação. A do comércio padrão de uma loja física, que sempre existiu, e do e-commerce, que é o comércio eletrônico, ou da indústria, e a precificação de serviços. Cada um deles tem a sua tabela. No final desse vídeo, você vai receber todas as tabelas para precificar, seja produto, serviço ou indústria. E vindo aqui ao que nos interessa, que é o comércio eletrônico ou o comércio, o erro clássico é, se eu tenho um produto de mil reais, e quero 50% de lucro, entenda-se lucro aqui, lucro bruto, né? Porque uma coisa é lucro bruto, outra coisa é o lucro líquido. Aquele lucro onde você tira todas as despesas, todos os custos que você tem para vender esse produto que fazem parte do seu negócio. Então, a maioria das pessoas iriam vender esse produto por mil e quinhentos, achando que tem 50% de lucro, de margem, que é um lucro de quinhentos reais. Mas não está certo. Se você pegar quinhentos reais e dividir por mil e quinhentos, você vai ver que a margem que você tem é de 33,33%, conforme demonstrado aqui. ou mil e quinhentos menos 33%, você vê que você tem mil reais. Então, o correto é você aplicar a margem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Fazendo a conta dessa forma, mil e quinhentos menos 50%, você teria aqui 750 reais. O mercado costuma usar o markup divisor nessa regrinha para você encontrar o markup divisor, sempre você utiliza o número 1, sendo a totalidade, o 100%, o todo. Então, você quer 50%, que é o exemplo que a gente está usando aqui, menos 0,50, que é igual a 0,5. E na prática, você pegaria mil reais dividido por 0,5. Preço de venda, 2 mil reais. Aí sim, se você pegar 2 mil reais e tirar 50% do seu lucro bruto, lembrando que é o lucro bruto, sim, você teria mil reais de custo. Então, aqui sim está certo, você tem 50%. É o dobro do seu preço de custo. E, naturalmente, se você vai baixando aqui o markup divisor, por exemplo, nesse outro exemplo aqui, mil reais, se eu dividir por 0,1, eu estaria vendendo esse produto por 10 mil reais. Então, aqui você poderia dizer, bom, então você está tendo mil por cento de lucro? Não, eu não estou tendo mil por cento de lucro. Eu estou tendo 90% de lucro. Porque se você pegar 10 mil reais menos 90%, você chega a mil reais. Assim é a conta certa. É de cima para baixo. Sempre. Muito fácil quando você tem o produto sendo vendido e diz, aqui eu tenho 30, 35, 40, 50% de margem de lucro. Você pega o preço final e lá você aplica menos o seu percentual, a sua margem de lucro. Então, dois mil reais menos 50%, você encontrou a sua margem de lucro de mil reais, que é o 50% dos dois mil. Talvez um pouquinho difícil de entender, mas na prática, questão de praticar. E o que compõe essa formação de preço? Então, vamos entender aqui o que são gastos fixos, gastos variáveis, lucro, custo de produto e a formação do preço de venda. Os gastos fixos, você tem que pegar a média de faturamento dos últimos 12 meses, por exemplo, que você venda 100 mil por mês. Se você não tem faturamento, aí realmente você não tem como ter essa média de gastos fixos em percentual. Primeiro, você precisa começar a faturar para saber o quanto essas despesas representam comparando as suas vendas. Mas se você já tem uma venda, por exemplo, como estou simulando aqui, que a minha venda mensal é de 100 mil por mês. E eu tenho uma despesa fixa, que é água, luz, contador, salário, software, café, açúcar, papel, telefone, plataforma, advogado, banco, aluguel, internet. Tudo isso é gasto fixo. E esse gasto fixo representa 10 mil reais. Então, a minha despesa de gasto fixo é de 10%, comparado aos 100 mil reais que eu vendo por mês. Gastos variáveis. Depende do seu volume de venda. Custo da mercadoria, tarifa cobrada pelo mês de pagamento, custo de frete, marketing, etc. São todos custos que oscilam, tem uma oscilação. Um mês você tem mais, outro mês você tem menos. Os impostos mesmo, se você está dentro do simples, ele começa com 4% e vai até 19% ao final do ano. Comissão é variável, porque tem meses que você paga mais, comissão meses que você paga menos. Então, esses custos variáveis, você tem que apontar ele ou numa planilha de Excel, mas é coisa do passado, né, cara? Você tem que ter aí um sistema de gestão, um ERP, como o Bling, por exemplo. E aqui em gastos variáveis, eu vou pegar como um exemplo uma média aqui de 29%. Você faz aí um mês, você tem 25%, outro mês você tem 35%, no outro mês você tem 29%, enfim, uma média aqui de 29% a cada três meses, você fazendo, já está de bom tamanho. Pegou esse gasto variável nos últimos três meses, somou, dividiu por três, você tem a média aqui, por exemplo, 29%. Eu quero um lucro de 50%. Agora, aqui em custo de produto, para mim simular o custo de um produto fictício que eu estou fazendo aqui. O custo de um produto que eu compro do fornecedor, ele chega para mim por mil reais. Eu tenho mais 10% de gasto fixo, que é 100 reais, mais 29% que eu defini aí de gastos variáveis, que me dá um custo de 1.390. Esse é o custo do produto para mim. É em cima dele que eu vou aplicar a minha margem, o meu markup divisor. Estão fazendo a continha aqui do markup divisor, 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Ou seja, custo do produto, 1.390 dividido por 0,5. O meu preço de venda, 2.780. Ou seja, se eu quero 50%, ele dobra o valor do meu produto. Porque 2.780 menos 50% dá 1.390. Nós estamos ganhando aqui, dobrando o preço do produto, que de baixo para cima aumenta em 100%. Mas de cima para baixo é o certo, onde você vende um produto e sabe fazer a conta tirando 50%. Então, se não é 50% que você quer, não quer dobrar o preço do produto, talvez é 30%, você teria que dividir por 0,7, que vai te dar 30% de margem. Na prática, vai fazendo o que vai dar certo. Aqui em mais exemplos, se eu quiser aqui, eu divido por 0,4 para ter 60% de margem, para ter 70% de margem e para ter 90% de margem. Se você pegar esses valores que estão aqui, 3.475 menos 60% dá 1.390. Se você pegar 4.633, 33 menos 70% dá 1.390. E assim, 13.900 menos 90% dá 1.390. Lembrando que esses custos variam de acordo com o seu negócio. Então, uma indústria, por exemplo, ela tem o custo de produção que está aqui embaixo. São gastos na produção como embalagem, insumos, mão de obra, enfim, frete, substituição tributária, etc. Então, a forma de você calcular o seu preço é exatamente assim. Aqui embaixo desse vídeo, é só você clicar em mostrar mais. Eu vou te deixar essas quatro planilhas onde você pode se identificar, pode ter mais facilidade mais com uma ou mais com outra. A primeira aqui é essa que o Sebrae disponibiliza. Cada uma tem um formato um pouquinho diferente. Aqui você tem exemplo, aqui embaixo na guia, onde ele te mostra um exemplo já preenchido e o conceito da planilha também aqui. a próxima é essa aqui, onde você também tem todo um preenchimento semelhante, vai perceber algumas diferenças, porque uma tem mais características às vezes para um serviço que não é o seu caso, algum produto de produção que também não é o seu caso, por isso essas planilhas atendem todo o público. pode ver aqui rolando aqui embaixo que ela te dá aqui umas referências de meses, baixe ela, leia, é só você clicar aqui em arquivo e fazer uma cópia. Aí você salva aí na sua máquina, baixa e usa todas elas fazendo uma cópia. Beleza? E essa terceira que é do PagSeguro, do PagBank. Aqui está um pouco mais dividido. aqui já é para uma indústria de produção, desde horas trabalhadas, custos fixos e aqui mais informações que são do comércio. Você deixa em branco o que você não tem, o que não se aplica para você, tá bom? E a quarta planilha é essa da Granatum. Volto a dizer, por exemplo, aqui, se você não tem movimento, você não tem o que informar, por isso ele também não vai conseguir calcular. se você não tem já um faturamento, porque ele se baseia em cima do seu faturamento para te dar um percentual de custo variável fixo. Então, aqui vale a pena você simular, faça de conta que você já vende aí 5 mil por mês, mil por mês, 10 mil, ajusta ela próximo à sua realidade. Essas planilhas vão ficar disponíveis aqui no curso gratuito do e-commerce free. Além dessas planilhas, você encontra aqui um conteúdo que sem dúvida vai ser do seu interesse. E aqui embaixo está a precificação. Só você clicar aqui que você vai encontrar esse vídeo que eu estou acabando de fazer, um outro de precificação e monitoramento dinâmica que eu acabei te mostrando aí no canal. E aqui vão estar as planilhas. Beleza? Mas antes de eu encerrar esse vídeo, as perguntas que eu deixo para vocês são se você tem um segmento, um nicho, se você tem um público-alvo, que é mais ou menos a mesma coisa, se você tem, ótimo, então você já passou essa etapa. E complementando, se você tem um diferencial e qual é a sua estratégia? Quando eu falo diferencial, ele pode ter inúmeras variantes. Você pode ter um diferencial que é composto pelo seu poder de barganha, de compra, é o seu poder financeiro, mas que não é o da maioria. Então você tem que buscar o diferencial nos detalhes. Para isso, se você simular uma compra do seu concorrente, provavelmente você vai encontrar um diferencial para você atuar. Simulando uma compra no seu concorrente, você descobre um monte de coisa. Que plataforma que ele usa, quais as opções que ele usa de checkout transparente, qual método de pagamento que ele usa, o juro que ele cobra, o preço do frete dele, o prazo de entrega, se ele tem ferramentas para recuperar carrinho abandonado, ferramentas de e-mail marketing que ele usa, chat, WhatsApp, se ele tem um funil de vendas na loja dele, você acaba descobrindo quais são as soluções que ele usa. Porque, geralmente, essas ferramentas, esses recursos, tem um nome, um rodapé, em algum lugar aí, você encontra o nome da ferramenta que ele usa. Isso só fazendo uma simulação na loja dele. E se você ligar, você descobre de que forma eles atendem, qual é o script que a atendente usa, se ela é educada, gentil, cortês, o que é que você pode melhorar em todos os aspectos, fazer melhor que o seu concorrente. você descobre os pontos fracos desse concorrente e aonde é que você consegue ser melhor do que ele, os seus pontos fortes, como que ele trata desse pedido, quantos e-mails você vai receber, se você recebe uma ligação, se ele tem aplicativos e recursos para fazer o tracking dessa venda, ou seja, se o pedido está sendo embalado, foi postado, você recebeu, você pode fazer uma simulação reclamando para ver como que ele trata uma reclamação, se ele atende os direitos do consumidor, você pode fazer uma reclamação dentro dos sete dias simulando, dizendo, olha, eu quero devolver o meu produto, quero o dinheiro de volta, isso é lei, dentro dos sete dias ele tem que te devolver o dinheiro, inclusive do frete, você não tem custo nenhum, se você comprar o produto, você descobre a qualidade do produto, a embalagem que ele utiliza, o prazo de entrega, se o produto veio avariado, se veio em perfeito estado, enfim, você descobre, você passa a descobrir um monte de informação que você não tem acesso, mas se passando como cliente desse teu concorrente, você descobre até em quanto tempo ele atende um telefone, se ele tem telefone para atendimento, em quanto tempo ele responde um whatsapp, um chat online, em quanto tempo ele responde um e-mail, em muitos detalhes desses, já é um diferencial, e estratégia significa descobrir quais são os canais e as formas que você pode atuar, a estratégia de meio de pagamento, a estratégia de frete, um meio de pagamento pode aumentar suas margens em até 15%, o frete, se você comprar bem o frete, saber trabalhar aí na sua região, principalmente onde você é forte, na sua região, onde o teu frete é mais barato e não sair vendendo para o Brasil inteiro para se quebrar e ter problemas em todo o Brasil, sem contar problemas jurídicos, tributários, uma série de problemas, seja forte aí na sua região, o frete é mais barato, você tem muito mais opção de frete aí na sua região, ganha do seu concorrente aí na sua região, preferencialmente, em que canais você vai atuar, não adianta sair vendendo em todos os canais, redes sociais, marketplace, sua loja e sei lá mais aonde, foque em um canal, se for marketplace, vai ser bom no mercado livre, ah, não gosto do mercado livre, passar seu, mercado livre é o melhor, mas pode ir lá na americanas, na B2W, foca lá então, vai no Magazine Luisa, mas foca em um, seja bom em um, depois, depois de meses, um ano, mais do que isso, aí você decide se você vai para outros marketplace ou não, isso dá muito trabalho, mas tem que conhecer, porque ser bom em um deles dá muito trabalho, você tem que conhecer como operar dentro do marketplace, cada um tem as suas particularidades, um é totalmente diferente do outro, para ter desempenho é preciso estudar cada um deles, e sem contar as estratégias de ferramentas, de software, de softwares e soluções que você pode ter, o seu concorrente não tem, você descobriu nessa simulação que ele não tem um funil de venda, um upsell, downsell, e assim vai, tem inúmeras ferramentas para você se dar melhor com o seu concorrente, por exemplo, ferramenta de WhatsApp, para vender automatizado no WhatsApp, e assim, automatizado nas redes sociais, tudo isso é estratégico, é disso que eu estou falando. mais algumas coisas, quanto maior a variedade, pior para você, tem que ter nicho, e não quantidade e variedade, anuncie o nome do seu concorrente, isso é bom e custa barato, não venda a sua promoção, guerra de preço, fuja dela, procure diferencial e a estratégia que a gente viu aí, de pagamento, já falei, a diferença pode chegar até 15% nas suas margens, frete, se você souber comprar, você economiza 20%, 30%, 50%, 70% no frete, e principalmente, você tem que trabalhar na sua região, senão o frete fica muito mais caro e os custos aumentam de todas as formas, jurídico, direito consumidor, PROCON, advogado, troca de evolução, tudo começa a ficar complicado e mais caro, cuidado em seguir seu concorrente, quem falou que seguir seu concorrente é bom, gere caixa para você comprar bem e à vista, comprar bem é à vista, teu fornecedor você pode ganhar lá 10%, 30% de margem tirando do seu fornecedor, basta você chegar lá com o dinheiro, estraga na cara dele e compra bem, exija, você que dá o preço que você quer comprar, não o preço que ele quer vender, veja os seus custos, corte custos todos os dias, tem empresas que estão ali com 10 funcionários sendo que só precisam de 2 ou 3, cuidado com o crédito para cliente, não dê crédito, se der, cobre juro, não dá, você não é banco de cliente, e estratégia é aquilo que a gente já viu então, e principalmente, surpreenda o seu cliente, encanta o seu cliente, mande um brinde, dê um beijo nele, você não pode, nem por causa da pandemia, e nem é presencial, mas mande um cartãozinho agradecendo, mas não perca a oportunidade de surpreender e encantar o seu cliente, se você puder dar um bônus para a segunda compra, um cupom de desconto para a segunda compra de 5%, para fazer esse cliente voltar, se você ainda é pobre em ferramentas e recursos automatizados, que eu sei que é difícil todos esses recursos entender, conhecer, por isso é importante que você esteja inscrito no canal, e veja tudo que eu vou publicando, que vai te ajudar aí nas suas estratégias e nos seus diferenciais, para você alavancar suas vendas. Essa surpresa que você faz, no mínimo, tem que ser um bilhetinho escrito à mão, claro que dá muito trabalho, manda fazer um cartãozinho na gráfica, mil cartão, e esse cartão, muito obrigado por você ter comprado a segunda compra sua, digite esse cupom aqui, quero 5%, daí você dá 5% de desconto para o cara, para chamar esse cara de volta, se você puder, manda uma caneta, uma flor, nem que seja uma flor de plástico, eu comprei uma televisão da Sony, alguns anos atrás, recebi uma flor de plástico, gostei, fiquei encantado, o que ela quis dizer com essa atitude? Quer dizer que ela me quer, que me agrada, minha família adorou a flor, uma flor de plástico, mas é uma consideração, quer dizer, eu trato você com carinho, eu gosto de você, estou te mandando uma flor, a Sony queria namorar comigo? Não, cara, ela queria me conquistar como cliente, mexeu com o meu emocional, entendeu como? Checkout transparente, compra com dois cartões, três cartões, cartão com boleto, um botão de escassez, tem que ter um check-out, um super check-out, por isso saber escolher a plataforma de e-commerce certa, é melhor mudar do que continuar nessa porcaria que você está, se ela não tem essa, se ela não tem todos os recursos que você precisa, valeu? Bem, precificar um produto é importante e permite que você conheça os seus custos e tenha isso considerado aí na base para formar o seu preço de venda, beleza? Mas, de que serve isso se você não tem um preço competitivo, se você não consegue acompanhar, monitorar os seus concorrentes, hoje o mercado é muito dinâmico, a tecnologia tomou conta e de uma forma muito rápida e vender em muitos canais, em todos os canais, ter um mix de produto, mesmo que você esteja num nicho, é algo bem complexo, trabalhoso, muito custoso, onde você precisaria de alguns funcionários e mesmo assim pode ter aí quantos funcionários for, nenhum deles substitui um software e um sistema de automatização desse processo, monitoramento de concorrente, precificação dinâmica, eu não sou dono de nenhum software desse, não ganho nada para estar dizendo isso, estou te falando isso porque se você considerar os benefícios que você tem, custo-benefício que você tem em utilizar um software desses, como eu cito aí naquele vídeo de precificação dinâmica, monitoramento da concorrência, você consegue monitorar o preço dos concorrentes, você consegue fazer uma configuração automatizada para ficar competindo com os concorrentes que você define automaticamente, ou seja, o sistema baixa, aumenta o preço de acordo com a sua regra, aumenta até 5%, para cima, para baixo, os limites você que define, e não é só isso, não adianta ficar tendo guerra de preço, o sistema te apronta que frete ele está usando, qual o prazo de entrega, quais as opções que ele oferece de pagamento, qual o juro que ele está cobrando, ele te apresenta todos esses dados, essas informações na palma da mão para que você consiga tomar decisões pontuais, por exemplo, você descobre que em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, sei lá onde é, nesse estado ele atua com frete caro e você pode contratar um frete mais barato, ou que ele tem um meio de pagamento que está cobrando juros mais altos, ou que ele tem um prazo de entrega maior em determinada região, que o preço dele oscila em tais datas e outras não, que ele aproveita algumas datas festivas e outras não, são inúmeras as configurações que você faz dentro de um sistema dinâmico, automatizado, aí sim é uma forma de você precificar e competir dentro de um saudável, os limites é você que define, você que configura na ferramenta, lá sim a precificação faz todo sentido, aqui você vai precificar, mas você nunca vai saber porque parou de vender, se parou de vender, quando você vai ver teu preço está fora de mercado, ou está muito mais barato e você está perdendo, onde poderia estar ganhando, ou seja, você não tem informação, essas informações mudam a todo momento, essas ferramentas automáticas, dinâmicas, te dão essas informações em todo instante a tempo real, num painel, num dashboard, com muito mais informação do que eu estou te dizendo aqui, para você montar sua estratégia e conhecer os pontos fracos e fortes dos seus concorrentes nos canais que você definir, é claro que tem custo, mentira, não é custo, é benefício, ou seja, se você gasta 500 reais na ferramenta, mil, dois mil, três mil, tem empresas que vão gastar 5, 8, 10 mil reais nessa ferramenta, mas é porque ela vende um milhão, vende 500 mil e tem lucro, ela tira o custo da ferramenta, o custo da ferramenta passa a ser um custo fixo aqui dela, entra até como custo fixo na formação do preço dessa empresa, mas eu só trago isso para você aqui, porque eu, sem dúvida, queria ter acesso a essas ferramentas, essas ferramentas poderiam ter facilitado muito a gestão do meu e-commerce e tudo mais, no meu tempo eu parei meus negócios em 2015 e hoje me dedico a conhecer tudo que tem de melhor e trago aqui para você, além de eu ter um treinamento, uma formação de empresários, empresárias com gestão profissional em negócios online, esse é um treinamento pago, se você quiser saber, se você quiser conhecer mais sobre ele, aí na descrição você encontra o link também, mas sem mais delongas, se você quer saber mais sobre essa precificação dinâmica, o vídeo é esse que eu apontei aí para você, procure aí precificação Amauri que você vai encontrar esse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado aí com essas explicações e essas dicas, tudo que eu sempre quis encontrar na minha jornada, na minha caminhada, hoje eu procuro trazer aqui para vocês. fiquem bem, fiquem com Deus, um abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto